Música Vaninha Estamos aqui na casa da senhora Vaninha Aqui na Vila Neuma, na rua Manuel Camila, rua Campeã Temos aqui, olha os freezers, tudo cheio De Skol, super gelada Onde daqui a pouco o pessoal aqui da rua que foi campeã Da campanha Minha Rua é Mais Vão utilizar, é, aqui 240 latas de refrigerantes Peps, temos aqui Suquita e também Guarana Antártica E temos também aqui, olha só, dois freezers com Skol Super geladinha, onde está sendo preparado para a festa de hoje Hoje Brasil joga contra o México Esperamos aí mais uma grande vitória do Brasil E a rua Campeã vai festejar no dia de hoje Hoje, dia 17 de junho Onde será comemorada aqui A vitória da rua Campeã Esperamos também a vitória do Brasil contra o México Em Fortaleza, no Castelão Onde será comemorada aqui da rua Campeã